Outros jogos marcados para começar a 5, já estão com bola rolando. Guilherme no cruzamento ali para o Jô, para trás, Bernard! Gol! Bernard do Atlético! Enlouquece o torcedor do galo na NM Independência! O menino de ouro, o galinho dos ovos de ouro, Bernard! Pegou de primeira sem chances para o goleiro.